Música O secretário de serviços públicos, Agnaldo Leite, explicou a elaboração do plano, que tem mais de 400 páginas, e apresentou o diagnóstico e as metas a curto, médio e longo prazos para gerenciar as 27 mil toneladas de resíduos sólidos provenientes dos domicílios, da construção civil e da saúde todo mês As ações mais importantes do plano que nós estamos apresentando hoje é a modernização do sistema de limpeza pública com investimento na área de varrição, na área de contenização, na área de coleta mecanizada dos nossos resíduos e principalmente a questão do aproveitamento da fração reciclável com a usina de aproveitamento da fração reciclável depois com a separação da fração orgânica e o aspecto da educação ambiental No final da apresentação, os cidadãos puderam opinar e fazer sugestões Emerson, que é líder de bairro da Vila Hortolândia, ficou satisfeito ao saber que a demanda que ele trouxe para a audiência já constava no plano Lá no bairro da Hortolândia mesmo a gente tem um problema sobre isso, que é o descarte de lixo reciclável Onde era antigamente a favela de Xangai, é muito jogado o lixo lá Vão colocar ecoponto lá? Com certeza, procurei me informar ali, já informaram que esse local aí já era um dos locais que iam ser colocados Então, fico grandioso com isso As contribuições serão analisadas do ponto de vista financeiro, técnico e jurídico para ver se o município tem condição de acomodar e recepcionar essa sugestão, essa contribuição para efetivamente ela poder ser realizada As setoriais micro e macro drenagem, água e esgoto também serão discutidas através de audiências públicas A conclusão do plano de saneamento básico está prevista para o final do ano Cada um dos setores passará pela sua audiência pública, pela sua consulta pública Depois submetemos a Câmara Municipal, onde haverá uma nova audiência pública aí já do plano de saneamento, para poder sim, efetivamente os vereadores estarem votando e nós temos uma lei municipal para que a gente tenha de fato uma política de Estado que a gente possa tratar saneamento básico, não como uma política de governo, mas como uma política de Estado